Olá, gurias e gurizes! Tudo bem? E a diquinha de hoje é uma máscara para quem tem manchas de acne e para quem tem uma pele madura com manchas e flacidez. Confesso que a máscara é um pouquinho chatinha de fazer porque a gente vai usar clara em neve porque dessa maneira ela penetra muito mais na nossa pele mais rapidamente sim, mas a ação dela é melhor. E uma pele com manchas de acne é uma pele inflamadinha, uma pele machucadinha e a gente quer oferecer o melhor para ela. Essa máscara deve ser feita uma vez por semana apenas, não mais que isso. Sempre com a pele bem limpinha e bem sequinha. Se tu deseja fazer uma leve esfoliação antes de aplicar a máscara, também pode. A gente vai usar uma clara, né? Então a gente vai bater, bater bastante e fazer ela em neve. Caso tu deseja usar não a clara toda, sabe? Meia clara, não sei nem se tem como medir isso, né? Mas enfim, é modo de falar. Porque às vezes as pessoas usam um pouquinho só da clara ou da gema que não é desse caso, a gente não vai usar a gema mas o restante guarda na geladeira ou então no congelador que é mais seguro. Como eu uso algumas diquinhas caseiras e às vezes eu não uso o ovo inteiro na tal dica. Então eu pego ali o que eu preciso e congelo o resto. Mas enfim, a clara em neve, aí eu misturo uma colher de café bem cheinha da borra do café. Agora eu tenho duas opções. Eu posso colocar uma gotinha de óleo de melaleuca, óleo essencial. Por esse motivo, por ser essencial, ele é muito forte, muito concentrado e aí a gente usa uma gotinha apenas. Ou então eu não uso o óleo de melaleuca e uso uma gotinha também de óleo de gerânio. Para quem optar pelo óleo de melaleuca, vai ser muito bom sim se a pele for bastante oleosa e também ajuda na desintoxicação, melhora a circulação. Por esse motivo, ajuda muito a clarear essa pele. E para quem vai usar o óleo de gerânio, ele vai muito bem em pele madura. Pele madura, com manchas e com flacidez. Apenas eu deixei aqui duas opções. Para uma pele madura, com flacidez, ou então uma pele que não é tão madura, mas tem as manchinhas de acne. Ou faz a aplicação com a pele limpinha, como eu falei. Não aplica na região de óleo. Fica até 15 minutos. Não fica mais que isso, não. Retira com água e com sabonete. E se possível, aplica essa diquinha à noite. Porque aí depois que tu retirar, que tu limpar a tua pele novamente, tu pode finalizar para dormir com um bom hidratante ou uma boa vitamina C. Ou quem tem a pele madura, um bom rejuvenescedor, algo um pouco mais completo. Quem tem a pele não tão madura assim e está mais interessado nas manchinhas de acne, Se tu usa algum tipo de ácido que o teu dermato passou, ou então algum tratamento anti-acne apenas, durma com ele. E a dica foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.